Eu devia estar com Deus, porque eu tenho um emprego Sou um dito cidadão, respeitando meu mundo E ganho quatro mil proselhos por mês Eu devia agradecer ao Senhor, porque tinha sucesso na vida Como artista, de mim está feliz Eu consegui comprar por seu setenta e três Eu devia estar mais satisfeito Morar em Padeu, onde eu pude ter passado Morar em Padeu, onde eu pude ter passado Morar em Padeu e Padeu Morar em Padeu Morar em Padeu Morar em Padeu Morar em Padeu Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso, amestaleado, que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir, agora me pergunte na ida Se eu tenho uma porção de coisas graves pra conquistar, eu não posso Eu devia estar feliz pelo Senhor ter nos concedido um hino pra eu Com a família dos jardins, eu gosto da pipoca, os macacos Ai que sujeito chato, sou eu que não acho nada engraçado, macaco, praia o carro Eu não, como não, eu acho tudo isso, sabe? É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota Saber que o humano critico limitado que só usa mesmo cedo pra sua cabeça remar Ai, você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial O amor que está contribuindo com a sua paz para o nosso belo quadro social Júlio! Eu é que não me segura de uma terra É o amor que está acabado sempre É o amor que está chegando A morte será Por que é longe das cercas e bandeiradas que separam quem traz No curto e calmo do meu amor que vê a sensação dessa morte Eu desculpo a dor Música Obrigado!